De Três Lagoas, vamos para Paranaíba com Alex Santos, que traz mais informações do Boletim Covid. Olá, bom dia Israel, bom dia a você também que acompanha o TVC Agora. E dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgados nesta semana, apontam que 47 pessoas testaram positivo para a Covid-19, de 19 a 26 de abril de 2022, aqui em Paranaíba. No estado, são 888 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. No período de uma semana, Mato Grosso do Sul também registrou sete mortes pelo vírus, o que dá uma média de uma morte por dia pela doença. As vítimas eram de Campo Grande, Ponta Forã, Caracol, Alcinópolis e Costa Rica. Elas tinham idades entre 53 e 79 anos e três não apresentavam comorbidades. Boletins epidemiológicos com informações oficiais da Covid-19 não são mais divulgados diariamente, e sim, semanalmente, no caso, toda terça-feira, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. A melhora da pandemia, redução do número de testes positivos, internações e óbitos por Covid-19 propiciou o fim da divulgação dos boletins diários pelo Estado. Há, atualmente, 23 pessoas internadas por Covid-19 nos hospitais do Estado, sendo 17 em leitos clínicos e seis em leitos de unidade de terapia intensiva. Além disso, há 1.629 pessoas em isolamento domiciliar, assintomáticas ou com sintomas leves. Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul soma 528.490 casos confirmados de Covid-19 e 10.528 mortes pela doença.